e salve salve rapaziada sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal rolo de 20 Guilherme aqui de novo com vocês e hoje eu quero trazer o que que eu consegui nesse evento basicamente não consegui jogar não consegui abrir quase nada de card mas eu quero trazer para vocês aí o que eu vou abrir agora e vamos ver juntos se valeu a pena ou não eu ter aberto esses decks Belezinha mas antes disso eu quero lembrar vocês que o Daniel do fangames estúdio vende wcoins mais barato do que direto do site da webzen então se você aí tá precisando de wcoins e ao mesmo tempo quer economizar um dinheirinho no bolso fala com ele que o número e os respectivos valores estarão na descrição desse vídeo beleza galera então assim vou abrir aqui galera que tá jogando pelo que eu tô vendo tá 16 bless é o full trade e eu abri mais ou menos um um trade e-mail de card em três personagens que eu deixei ficar para você dizer como tava uma merda minha internet tava caindo toda hora aí eu fiquei puto nem coloquei mais para ficar ficar então por isso que eu tenho pouca coisa tá deixei modo janela porque são três contas diferentes então a gente vai partir disso aí tá bom deixa eu fechar aqui e vamos para sei lá arena e não parei na do Grêmio eu peguei aqui quero vender tudo que eu tenho aqui para na verdade não não precisa vender tudo esse spot não tava formando Zen Deep Dungeon 1 não é grandes coisas mas dá para formar um Zenzinho hotspot que eu consegui e tá bom se precisar de mais a gente abre beleza então vamos lá as Luxury eu vou deixar por último para abrir porque as que tem chance de vir mais alguma coisa lembrando que um um full trade e-mail cara vai dar vamos falar aí 25 bless sei lá é por aí 25 bless então vamos abrir e vamos ver se vem alguma coisa tá pote elite a variar o pote elite o dinheiro o dinheiro sem uma botas mas mano mas Jesus Cristo isso daqui é bom cara para quando vai fazer uns eventos bom bom interessante a outra botinha e agora a última mediana uma sou já valeu a pena vamos lá primeirinho pentagrama lixo a abrir martelzinho Beleza 10 bless vamos falar assim 10 sou tá bom dois bol 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 de 100 esse daqui era de 100 não de 50 ou de 200 mas é de 50 o outro bol de 100 para mim bol é ótimo tá que eu tô querendo pá vem rir normal o 20 jogo ótimo o bol de 200 o três bol de 50 e o outro pentagrama esse pentagrama como tá nível 1 talvez não valha muita coisa então aqui vamos falar assim 10 bless é na verdade é foi 20 bless né 20 bless mais o bol vamos chutar aí que eu ganhei sei lá 10 bless aqui brincando tá esse pentagrama vou vender que não presta para nada isso daqui eu vou ver depois que que eu faço digamos que 10 bless aqui vamos agora poder l vamos partir para tipo para arena também ah na verdade tô sem pote aqui dá até para deixa eu puxar aqui cara nem sei será que eu tenho mais isso que eu tenho um card para abrir aqui já já eu abro isso daqui mas vamos ver o que que tem de bom nessas caixas que eu abri aqui vem uma live mana uma botinha dd dd e speed até que dá para tentar vender isso daí depois nós damos uma olhada a respeito disso e vamos para as ruizinhas primeiro opa 10 solta ótimo e agora falta espaço vai faltar aqui ainda o bol de cinquentinha o jogo 10 jogo tá tranquilo e o aceitável é uma merda o bol o bol o bol de novo de 50 joga aqui para mim bol nunca é ruim tá cara porque eu uso a opa então eu agradeço fora que dá para vender né cara e sem 20 sou o cara até agora para mim aparentemente tá e tipo assim valendo a pena usar que não veio outro ferrito pelo amor de Deus e beleza beleza e aqui e aqui depois eu vejo e agora isso aqui foi meu os drop foi um lixo cara não tenho espaço no inventório vamos lá vamos lá queimar todos esses itens aqui no no npc vamos ver o que que é e se dá para vender e se dá para vender e 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 desenho o portinho de é defesa mano mais MP é a louca de mana outro pote de crítico da mês eu abri esses piorzinho outro pote tá louco agora vamos pôs podia vir umas blazinha em bol bol e a merda pelo menos esse é um dois três quatro esse dá para tentar a fazer alguma coisa com ele e você tem espaço aqui no em algum lugar joga aqui e depois sei lá colocar 50 blazer aqui lógico que não vale porque um lira tá valendo isso daí mas depois eu arrumo quando eu for colocar vender o bol bol bem que me falaram que os drop tava ruim mesmo bol o que merda hein mas é um lemuria um dois quatro dá para pegar uns o que uns cinco bless talvez vai então assim cara é para mim na minha humilde opinião valeu a pena tá eu ia ganhar umas umas 25 bless eu acho que meio que eu ainda saí lucrando algumas bless nessa brincadeira aí saí lucrando muito lógico que não mas deu para deu para pelo menos para brincar um pouco tirando o estresse de abrir essas cartinhas que é um saco né mandar aqueles becos sem saída se fica sem saber o que fazer mas é isso aí fechou galera lembra de se inscrever no canal no canal deixa aquele like até a próxima falou e tchau